Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui pra avisar pra vocês que dia 12 é o sorteio da Rifa E... Aí demorou, mas tá aí o CDzão, alta rotação, 5-3 Beleza, beleza galera! Tá bom? Hoje é quarta, quinta, sexta Restam três dias galera, pra quem quiser comprar a rifinha, participar da ação Sábado vai ser o sorteio Então bora lá adquirir o seu bilhete Beleza, beleza galerinha Beleza, beleza, boa noite Ah não, bom dia, boa tarde, boa noite Tem que aprender né, que eu sempre falo nos vídeos bom dia ou boa tarde Né, mas é o horário que o povo vai assistir o vídeo aí Tá bom? Tamo aqui no cabelo batateiro Tamo aqui na revenda Parado aqui na frente Com o nosso apartamentinho, onde a gente vai, tem a casinha da gente né Tá bom? Descarreguei Campinas Tamo aqui galera, só dando um tempo Correndo atrás de serviço, de carga né Tava ali só vendo os comentários Né, é bom quando dá um tempinho pro cara parar, mexer no celular e ver Leio, eu leio todos os comentários galera Deixa os comentários que eu leio todos Eu não respondo porque é muita gente A gente responde no zap, no instagram Né, mas não dá tempo Mas assim que dá, a gente vai sempre respondendo Tá bom galera? Agradecer Eu gosto demais que vocês deixem os comentários Que vocês deixem palpite Que vocês deixem ideias Ali, entendeu? Porque eu acato, muita coisa eu acato Conselho né, por exemplo Eu gosto, o povo dá um conselho pra gente A gente vê se é bom pra gente Né E eu sempre gosto assim ó galera Que vocês participem também né Que o canal é meu e é de vocês também Vocês que fazem parte Tá bom? E eu tava vendo ali muita gente É Fala assim Ah, por que que você não faz igual o fulano Faz lá, entendeu? Por que que você não faz igual aquele outro youtuber lá Não faz isso, não faz aquilo Entendeu? Mas eu quero que o povo veja Que eu é eu galera Eu sou eu Eu não quero fazer Uma novela aqui, entendeu? Querer mostrar pra vocês uma realidade Que não existe Eu quero mostrar como que Como que é a minha vida Na estrada, entendeu? Minha vida é isso aqui ó Tô parado aqui na rua Na frente da revenda do cabelo Tem assistência dele né Porque tem banheiro Tem tudo ali Entendeu? Mas a realidade é essa Mas a realidade é essa A minha realidade é essa Não tô inventando coisa pra filmar e mostrar pra vocês Eu acho bonito Tem muito youtuber ali que Que mostra Que ostenta caminhão É Uns faz manobra Entendeu? Tudo É intermédio de ganhar a mídia né Cada um tem seu estilo E seu jeito de mostrar as coisas Pra adquirir mídia Que todo mundo quer Mídia Entendeu? Eu vou dizer que eu não quero Eu quero A minha mídia é isso aqui ó Ganhar uns troquinhos no final do mês do YouTube Entendeu? Faz parte Tem muita coisa na mídia que incomoda Que atrapalha Mas tem as partes boas também galera É bom que a gente conhece muita gente Muita gente E falar pra vocês galera Só agradecer a vocês Que tá sempre me apoiando Sempre né Eu leio os comentários Eu vejo muita gente Incentiva né Muita gente O incentivo que vocês me deram Com a rifa também galera Nossa Foi Foi muito bom pra mim Sabe? Me ajudou muito E só agradecer Sabadão tá aí galera Sabadão tá aí pra nós fazer o sorteio Vamos ver quem que vai ser o Felizardo Né? Que vai levar ou as duas rodas de alumínio Ou os quatro mil no Pix A pessoa vai poder escolher né Vamos ver se vamos fazer uma live Eu também não sei como é que faz live Mas vamos tentar Que vai dar um jeito né Tá em casa Pra mostrar pra vocês certinho Então é isso que eu queria falar galera Que tipo Eu gosto que vocês deixem nos comentários É Sobre o que eu mostrar Entendeu? Deixa eu segurar aqui Que é o tamanho que as que cansou Nossa E sobre o que eu falar O que eu mostrar As dúvidas de vocês Tudo eu vou tentando Fazer conteúdo Pros vídeos né Beleza? Então galera Um abraço a todos aí E tudo de bom Tá bom galera E mais uma coisa aqui Vendo nos comentários Tem bastante gente Pedindo pra mim Fazer as camisetas Né? Eu nem tenho ideia Como fazer Alguma coisa assim E eu quero que vocês deixem Nos comentários O que vocês acham da ideia Mandar fazer De mandar fazer Camiseta Ou boné Adesivo eu quero fazer Ainda não deu tempo De achar um lugar Que faça Fazer uma Como é que se diz Fazer um desenho Alguma coisa Pra mim Dar pra vocês Os adesivos aí Pra galera Pros inscritos né Que eu vou encontrando E queria ver com vocês O que vocês acham Das ideias Das camisetas Como é que eu podia fazer Ou o que fazer Né? Uma camiseta bacana Assim Que seja pra todas As idades Não quero fazer Um negócio assim Igual eles falam Fazer aquelas camisetas De carnaval Cheias de desenho Fazer um negocinho Bem bolado Bem diferente de tudo O que vocês acham E deixa nos comentários Que daí eu vou Ver quem faz isso aí Tentar providenciar né Faz um pouco Pra ver Como que vai ser A aceitação Se o povo gostar Manda De buiá Porque o investimento Também é grande A gente não tem dinheiro Pra gastar Então vamos fazendo Como dá Beleza galera E do mais Vai deixando Nos comentários aí Vai dando umas ideias O que que a gente Pode fazer Conteúdo Essas coisas Tá bom Vamos sempre Eu gosto que o povo Participe né Que daí vira Tudo conteúdo Tá bom galera Abraço a todos aí Ah e muita gente Pede pra mim Mandar abraço Aí vem conversa No rádio No PG Ô manda um abraço Pra mim lá E tal e tal Mas daí a hora Que eu pego Pra fazer o vídeo Eu acabo esquecendo O nome da pessoa O lugar Entendeu E daí pra fazer Um vídeo assim Todinho só Mandando abraço Daí fica chato né Mas Desculpa aí galera Mas eu falo assim Um abraço Pra toda a galera aí Que já conto Como todo mundo Beleza Que se a gente Começar a mandar abraço Pra um Esquecer do outro Daí já fica chato Mas tamo junto Com vocês aí galera Bom dia Boa tarde Boa noite galera Tamo aqui ó No cabelo Dá um salve aí Que cheiro é Alô Bom dia Beleza Um abraço Toda a galera Do Ceará Galera que eu quero bem Galera do Ceará Tamo aqui Mais o tubarão Como é que é o que Real do tubarão Marcos Marcos Você aqui de Leme Sou do Leme mesmo Tava conversando aqui Galera com o Marcos Ele já fez a categoria E Já tem AD Já tem AD Já faz quanto tempo 5B E dirige caminhão E a pau né E ele tá esperando fazer Agora pra mudar A categoria pra E né Tentando procurar Um servicinho Se quer Travar é carreta Mas o que aparecer Se pega Qualquer coisa Igual falei pra ele Ele gosta de caminhão E tal Então o cara Se aparecer um 1113 O que aparecer Uma caminhonetinha Que o cara Pega ele Com a categoria C Pra desquentar a carteira E ir lá na frente né Porque sabe Não vai entrar hoje No ramo Já não vai entrar Gazão Mas caiu zero Tem que pegar O que aparecer aí E ele tá Na correria Galera Que Que tiver um serviço Pra ele Vai viajar Pra qualquer lado Deixa aí nos comentários Deixa o número Do telefone Que tem certeza Que ele vai correr atrás Tá procurando Uma oportunidade Como muitos Como muitos Sorteio Quatro mil Quatro mil no pixel Duas rodas Imagina Quatro mil Agora Pra esses dias Dá pro cara Comer uma picainha Beleza galera Olha o outro aqui Quixeré Galera do Ceará Esse é o Rodrigo É Rodrigo O Rodrigo Do Ceará E o Como é que é o outro Quixeré Quixeré Mas e o QRA O João Paulo Mas diz os Quixeré Galera do Ceará Fechou É galera Boa tarde Beleza Galerinha Tamo aqui ainda No cabelo Batateiro Aqui tá o meu Barranco Meu piloto de barro Nem pra lavar Roda nada Olha o tempo Que é só chovendo Choveu agora de tarde Eu ia dar o talentinho Agora Mas graças a Deus Deu certa carguinha Galera Deu certa carguinha Vou voltar ali Vou carregar uma cebola Amanhã Carregar uma cebola Na roça Daí Chovendo E eu falei assim Que Nem compensa Lavar Daí Daqui a pouco Já vou dar na partida Rolar em Aguerona Aqui Ali perto de Uberaba Carregar uma cebolinha Ali pra Campo Largo Galera do Campo Largo Ali Um abraço pro meu cumpadre Tiagão Secato Pai dele O seu João Secato O Diego Cabrito Galera gente boa ali Tá bom E Deus quiser Daí vai dar certinho Amanhã Quinta Descarrega Sexta Campo Largo Que é do ladinho Da minha cidade Ali da Lapa E sabadão Tão em casa Fazer o sorteio Vai dar tudo certo Quando Deus abençoa As coisas tudo Se ajeito E não vai precisar Eu ir vazio Que nem eu tava aqui Desde ontem Já Só Celular Exato Mandando mensagem E Jogando bingo Naquele frete braz Pelo amor de Deus O cara Teve coragem Me ofertar 700 reais Pra andar 700 quilômetros O povo tá Ó Tá aloqueando Deixa aí Mas Deus quiser Amanhã vai dar certo Falei ali com Fernando Sabin Galera ali De Campo Largo Que mexe com cebola Vamos carregar Uma cebolinha suja Na roça Vai dar uns Videozão massa Ali também Eu nunca carreguei Na roça Cebola Pra mostrar pra vocês Também como é que é E vamos ali Pra Campo Largo Pra levar Maquinar Beneficiar E depois vai viajar Beleza Então galera Deus quiser Amanhã vai ser Um videozão top Ó o Zome Ó o Zome Ah foi mal Foi mal Desculpa 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 Galera do Ceará É show Aqui tava Mercedinha Galera Eu não sabia Eu não sabia Desse Mercedinho Aí Falaram Eu fui pesquisar Fui pesquisar A história Do Mercedinho Esse Mercedinho Se não me engano Vai pra uma galera De ponta grossa Né Olha que lindo Cara Que lindo O cabelo Já mostrou Bastante nos vídeos E Que nem ele falou É uma história Bonita Desse Mercedinho Que vai pra um casal Vai pra um casal Lá vai ser uma doação Esse caminhão Cara Um empresário Comprou E não quer se identificar Comprou o Mercedinho E vai dar de presente Pra esse casal Eu acho que Eles tem O canal no YouTube É Casal Caminhoneiro Se inscreve lá galera Casal Caminhoneiro Eles vai ganhar Eles vai ganhar O Mercedinho Do empresário Que comprou Aqui da revenda Do cabelo Batateiro E vai fazer a doação E vai fazer a doação Ele só tá terminando A carroceria Carroceria já tá Ficando pronta E já já Eles vai liberar Imagina que benção Como existem pessoas boas Né galera Eles tem Parece que Um Mercedinho Daqueles caras chatos Aqueles primeirinhos Sabe Eu digo Meia água Que é a gabininha E caminhãozinho Velho Sofrimento E eles vivem Do caminhão O casal Trabalha os dois juntos E E a história deles Como vê O empresário Ele comprou O caminhãozinho E vai Vai fazer a doação O caminhão tá vendido Tá pago Só esperando a carroceria Que tá sendo feita Aqui em Leme mesmo E Já vai botar em cima E entregar Deus abençoe Essa família aqui Deus abençoe Porque É o sonho De muita gente As vezes o cara Fala assim Ah mas Queria ter um FH Queria ter uma Scania Mas não cara O que o cara tiver O cara consegue Trabalhar Eu falo assim Eu vejo aqui Na Ianguera Eu vejo Nordeste Os Mercedinhos Viaja longe Tipo assim O cara não pode Forçar muito O caminhão desse Ele vai mais no tram Que nem eu sou acostumado O meu caminhão É um caminhão velho Eu não judio muito dele Entendeu Se eu botar pra derreter Derreter Ele não aguenta Não aguenta igual Um caminhão novo Deixa eu encostar aqui Por causa da música lá Eu até quero ver Eu vou chegar em casa O meu irmão O meu irmão tem um Mercedinho Igualzinho Igualzinho Uma pesinha nova Uma pesinha nova Mais devagarzinho Ele vai e chega lá E pra mostrar pro povo também Pra incentivar a galera Que diz assim Ah mas eu não vou lá Porque não me carrega Carrega sim galera Carrega sim E eu vou ver se não dá certo De eu fazer esse jogo De eu fazer esse jogo Deixar o meu diamante negro Lá pra ele ficar usando A lavoura Pra baldear as coisas dele lá E dar o Mercedinho Pra mim fazer uma viagem Fazer os vídeos E mostrar pra vocês Que o caminhãozinho mais velho Também vai O caminhãozinho mais fraco Vai Vai no jeitinho Mas vai Tá bom galera Um abraço aí Daqui a pouco Ela vai dar uma partida Aí a Anguerona Que liga até a Uberaba Uberaba Ela entra pra dentro do mato lá Carregar a cebolinha